E venho com este samba anunciar Um novo tempo que não tarda a chegar Um samba em canto para anunciar Pra trazer paz, trazer som para o lugar Nasceu com a manhã tão distraída E mesmo tímido acabou por se tornar Minha preferida companhia É com música e poesia que os meus dias eu vou levar Escuto ao longe sons tão lindos de outros carnavais São melodias de outros cantos e quintais E a fantasia, a flor tão rara dessa vida Surgiu em forma de canção pra se cantar E o samba segue para nos dizer É primavera, meu amor, tempo de florescer Veio carregado de esperança Vim meu bem entrar na dança E ver o amor multiplicar E um raraz do amor E um rara datar É muito rara, meu amor, tempo de florescammes E venho com este samba anunciar Na hora do que não tarda a chegar Um samba em canto para anunciar Pra trazer paz, trazer som para o lugar Nasceu com a manhã tão distraída E mesmo o tímido acabou por se tornar Minha preferida companhia É com música e poesia que os meus dias eu vou levar Escuto ao longe sons tão lindos de outros carnavais São melodias de outros cantos e quintais E a fantasia, a flor tão rara dessa vida Surgiu em forma de canção pra se cantar E o samba segue para nos dizer É primavera, meu amor Tempo de florescer Veio carregado de esperança Vem meu bem entrar na dança E ver o amor multiplicar Vem meu bem entrar na dança E ver o amor multiplicar Vem meu bem entrar na dança E ver o amor multiplicar Vem meu bem entrar na dança Vem meu bem entrar na dança E ver o amor multiplicar Vem meu bem entrar na dança 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 Vem meu bem entrar na dança